Baby B23, na internet, João Gomes faz apelo mãe após comentários sobre Asnora, reconheceria. Em seguida, Katia afirmou que tentaram derrubar seu perfil no Instagram, tentaram derrubar minha conta, mas não conseguiram. Porque a verdade não é aceita por muitos, mas eu vou estar sempre aqui pela verdade, disse. No entanto, João Gomes pediu que as declarações fossem excluídas, se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu, disse. Momentos após o conflito, João Gomes precisou esclarecer algumas informações que foram espalhadas nas redes sociais pelos seguidores. Após uma internauta questionar o que tinha acontecido, outro usuário da internet afirmou que o cantor havia terminado o relacionamento pela mãe. No entanto, o artista desmentiu a declaração. Não foi isso, VI. Que assunto chato, disse. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.